Fala aí galera, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série e hoje nós vamos relembrar um pouco da terceira edição do reality show Big Brother Brasil da Rede Globo e ver o que aconteceu com os participantes. Dessa temporada icônica saíram desde pessoas que foram completamente esquecidas até celebridades que estão aí fazendo sucesso até hoje. Então já deixa o like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. O BBB3 foi ao ar em janeiro de 2003 sob a apresentação de Pedro Bial e hoje iremos conhecer a história dos 15 confinados que passaram pela edição disputando o prêmio de 500 mil reais. A personal trainer Samantha Barraza estava em um relacionamento há 4 anos quando entrou para o programa. Em sua rápida passagem pela casa, ela conseguiu ganhar a antipatia dos concorrentes e do público com seu jeito autoritário e encrenqueiro e logo de cara teve a maior rejeição da temporada. Samantha foi eliminada com 79% dos votos e um paredão que disputou com Juliana. Após o programa, a sister terminou seu antigo relacionamento e se casou com o lutador de jiu-jitsu Alexandre Soka. Os dois se mudaram para os Estados Unidos onde são donos de duas academias e moram até hoje. Eles tiveram 3 filhos, sendo que os dois mais novos são gêmeos. Atualmente com 46 anos, Samantha é formada em educação física e continua trabalhando como personal trainer. Além disso, também se tornou atleta profissional de jiu-jitsu e já venceu várias competições no esporte. Recentemente, a sister se tornou pentacampeã mundial na categoria Master. O campeonato foi realizado nos Estados Unidos e é um dos mais importantes do esporte. O fotógrafo Paulo Carotini também fazia trabalhos como modelo e já foi jogador da seleção italiana de polo aquático. Ele entrou no programa para tentar curar uma dor de cotovelo, já que seu ex-namorado trocou por um cara rico. Através de uma dinâmica em que o público escolheu um casal para integrar o elenco de participantes, Paulo e Juliana foram os mais votados e os dois entraram juntos no jogo. O brother que a princípio aparentou ser arrogante, acabou se mostrando um cara ilegal e fez algumas amizades. Mas foi jogado na berlinda pelas mulheres da casa e acabou saindo junto com Samantha no primeiro paredão que eliminou um casal de participantes. Paulo saiu com 55% dos votos e um paredão que disputou com Emílio. Após o programa, chegou a fazer um ensaio fotográfico para o site Paparazzo e seguiu trabalhando como fotógrafo e modelo. Hoje em dia, com 52 anos, ele não é muito de falar sobre o reality e costuma exibir seu corpo atlético nas redes sociais. Recentemente apareceu em um comercial da Maserat e também no do Jeep Renegade. O então empresário Dilson Valcares também era lutador de Karate e Jiu Jitsu quando entrou para o programa. Ele ficou mais conhecido como Dilcinho Mad Max e apesar de seu jeito de bad boy, se mostrou um cara bastante sensível. O brother ficava o tempo inteiro se declarando para Josiane e após rolar um beijo entre os dois, Dilcinho ficou perdidamente apaixonado pela moça. Ele acabou desistindo do programa alegando que queria se livrar do sofrimento causado pelo amor não correspondido. Outro motivo para sua saída foi a saudade que sentiu de sua família, que estava precisando dele. Dilcinho foi o primeiro participante a desistir do reality. Após o programa, o brother chegou a dizer que Josiane lhe mandou um e-mail se dizendo arrependida e querendo ficar com ele, mas afirmou que ignorou a moça. Apesar de tudo, acabou sendo convidado para ser jurado em um concurso de mísseis por causa de sua paixão pela modelo. Dilcinho morou na Espanha durante quatro anos. Ele se formou em Direito, mas trabalhou apenas um tempinho na área. Em 2010, se candidatou a deputado estadual, mas não foi eleito. Ele ainda formou uma dupla sertaneja com o irmão e chegou a fazer alguns shows, mas sem muito destaque. Atualmente, aos 46 anos, tem um estúdio de tatuagem onde trabalha como tatuador e está em um relacionamento com a influencer Rebeca Dalbini. A então Miss Brasil Josiane chegou ainda a participar do Miss Universo naquele mesmo ano, mas não chegou nem perto de vencer. Durante o confinamento, ela foi bastante criticada por fumar e beber enquanto ainda carregava a faixa de Miss Brasil e também por ter falado mal do beijo de Dilcinho para os colegas e se mostrar arrependida de ter ficado com o rapaz. A sister acabou perdendo seu título de Miss Brasil durante o reality, já que a organização descobriu que ela era casada, o que é proibido pelas regras do concurso. Josiane foi eliminada com 64% dos votos e um paredão que disputou com a Andrea. Após o programa, ela foi capa das revistas Playboy e Sexy e acabou se separando do marido. A sister chegou a viver alguns romances, incluindo com o campeão da primeira edição do BBB, Kleber Bambam. Ela ainda fez trabalhos como artista, apresentadora e modelo e hoje em dia aos 40 anos trabalha principalmente como DJ. Josiane acabou voltando para o reality em sua décima edição, mas foi a primeira eliminada. No entanto, foi a responsável por colocar Marcelo Dourado de volta na disputa. E após o brother se tornar campeão da temporada, deu para ela um automóvel que ganhou. O DJ Marcelo Kretzer já fazia faculdade de gastronomia quando entrou para o reality. Além disso, também era modelo e dono de um bar. O brother, que tem uma irmã gêmea, revelou que queria se casar com Manuela do BBB2 ao vê-la no programa. Ele não teve muito destaque na casa, mas foi o primeiro anjo da história e do reality. E decidiu imunizar Dilcinho um pouco antes de sua desistência. Marcelo foi eliminado com 59% dos votos e um paredão que disputou com Domini. Após o programa, ele chegou a fazer um ensaio fotográfico para o site Paparazzo. E ainda apareceu em alguns programas de TV da época. Mas pouco tempo depois se mudou para a Austrália, onde mora há mais de 16 anos. Desde que chegou no país, o brother trabalha como chefe de cozinha e afirma que está representando os sabores do nosso país e do nosso continente por lá. Atualmente com 41 anos, ele continua envolvido com música e é casado com a fotógrafa Inai Mari, com quem tem três filhos. A publicitária André Guerreiro trabalhava com marketing quando entrou para o programa. Ela foi a participante mais velha da edição e decidiu se inscrever para realizar o sonho de comprar uma casa própria. Já que havia se separado recentemente do marido e tinha que criar os três filhos sozinha. Um de seus momentos mais marcantes na casa foi uma discussão que teve com Domini. E o evento foi apontado como um dos motivos para sua saída. Já que o rapaz estava com a popularidade em alta e se tornaria o campeão daquela edição. André foi eliminado com 57% dos votos e um paredão que disputou com Jean. Após o programa, ela recebeu algumas propostas para trabalhos na TV, mas como teria que sair de São Paulo, recusou todas alegando que educar os filhos era mais importante. A sister teve dificuldades para seguir no seu antigo emprego por causa da fama de ex-BBB e acabou se tornando decoradora de imóveis. Hoje em dia aos 57 anos, ela leva uma vida bem discreta e raramente aparece na mídia. Mas costuma participar de desfiles carnavalescos e todos os seus filhos já são formados em cursos superiores. A então dançarina Juliana Alves já havia integrado o elenco de bailarinas no Domingão do Faustão antes de entrar no reality. Durante o confinamento, ela protagonizou várias cenas de dança quando ainda usava tranças e apesar de não ter se destacado tanto dentro da casa, após sair a história foi bem diferente. Juliana foi eliminada com 65% dos votos e um paredão que disputou com Domini. Após o programa, a sister foi convidada para fazer um teste de elenco na emissora e acabou ganhando um papel na novela Chocolate com Pimenta. Daí pra frente, esteve em várias outras novelas, filmes, seriados e também desfiles de carnaval e já chegou a receber prêmios por sua excelente atuação. A carreira artística de Juliana decolou tanto que ela dificilmente aparece na mídia sendo associada ao BBB. Hoje em dia, com 39 anos, está casada com o diretor Hernani Nunes, curiosamente ex-namorado da Sabrina Sato e os dois têm uma filha de 4 anos. Juliana segue firme na carreira de atriz e costuma usar suas redes sociais com milhões de seguidores para fazer trabalhos como influencer. Além disso, também é ativista dos direitos das minorias. O então promotor de vendas, Alain Marcelo, era apaixonado por música e esportes e esbanjava alegria por onde passava. Durante o confinamento, ele se aproximou de quase todos na casa e foi considerado um dos participantes mais simpáticos da edição, chegando a ser apontado como um dos favoritos a ganhar o prêmio, mas acabou dando azar de ir pra Berlinda com o eventual campeão da temporada e saiu com uma pequena diferença no percentual de votos. Alain foi eliminado com 57% de rejeição e um paredão que disputou com o Domini. Após o reality, ele participou do programa conhecido como Lavanderia que reunia todos os brothers e foi escolhido pelo público para ganhar 50 mil reais. Alain passou a trabalhar principalmente como modelo e foi contratado por uma das maiores agências do mundo, ganhando assim seu reconhecimento internacional e uma excelente condição financeira. Ele também é rapper e já chegou a fazer alguns trabalhos como ator. Atualmente aos 45 anos, tem uma casa em Miami e outra na Suíça, além de outros bens. O brother é amigo de várias celebridades, incluindo o campeão da primeira edição do BBB, Kleber Bambam. Os dois já chegaram inclusive a ser detidos juntos. Com espírito aventureiro, o então mergulhador Emílio Zagai já era formado em direito quando entrou para o programa, mas seu negócio era viajar o mundo. O brother já conhecia vários países como Tailândia, Estados Unidos e Austrália. Durante o confinamento, ele tentou conquistar Sabrina com sua pinta de galã, mas a moça acabou preferindo ficar com o Domini. Emílio foi eliminado com 76% dos votos e um paredão que disputou com Viviane. Após o reality, o brother seguiu com sua paixão por viagens e se tornou documentarista e palestrante. Ele costuma viajar para vários lugares em sua Kombi e é tão apaixonado pelo veículo que chegou a tatuá-lo na perna. Emílio costuma postar seus vídeos e fotos de viagens na internet e ainda aparece esporadicamente em programas de TV. Um tempo atrás, o brother sofreu um acidente vascular cerebral durante uma viagem de ônibus, mas felizmente já está bem e com novos projetos de viagens. Atualmente tem 49 anos e faz várias lives nas redes sociais junto com outras pessoas que também superaram algum problema de saúde. A então modelo e dançarina Sabrina Sato já havia sido uma das bailarinas no Domingão do Faustão. Durante o confinamento, ela se destacou por sua risada marcante, seus brincos de pena que viraram tendência e principalmente por seu romance com o eventual campeão da edição. Sabrina foi eliminada com 60% dos votos em um paredão que disputou o condomínio. Após o programa, a sister recusou um convite para participar da novela da Cor do Pecado na Globo, já que estava começando a trabalhar no programa radiofônico Pânico da Jovem Pan FM. A escolha da sister, que a princípio parecia arriscada, acabou sendo muito boa para sua vida profissional, já que o programa ganhou uma versão televisiva na rede TV, que depois passou a ser exibida na Band. Sabrina ficou 10 anos no Pânico e depois foi contratada pela Record, onde ficou por 5 anos apresentando o programa da Sabrina, feito especialmente para ela. Ainda na emissora apresentou o Domingo Show, Made in Japão, Ilha Record e Dance in Brasil. Ela também atuou em filmes e séries de TV, foi capa da Playboy, é presença confirmada nos carnavais e até chegou a se lançar como cantora de funk. Além disso, é uma influenciadora digital de mão cheia, sendo uma das brasileiras mais seguidas no Instagram. A sister teve tanto destaque no meio artístico, que muita gente fica surpreso ao descobrir que ela foi revelada no BBB. Atualmente tem 40 anos, está casada com o ator Duda Nagel e a mãe da pequena Zoe de apenas 2 anos. Com seu jeito largadão, o então guia turístico Harry Grossman já havia viajado para vários lugares do mundo e trabalhado em vários empregos diferentes. Considerado um dos vilões da temporada, Harry entrou no reality no lugar de Dilcinho, que desistiu do programa. Durante o confinamento, o brother se mostrou bastante polêmico e chegou a fazer um comentário muito maldoso a respeito de Juliana. A sister ficou magoada e hoje em dia ele afirma se arrepender do que falou. No momento de sua saída, uma moça de 16 anos tirou a roupa e se atirou nos braços de Pedro Bial ao vivo, deixando o apresentador constrangido. Mas os seguranças rapidamente atiraram de lá. Harry foi eliminado com 67% dos votos e um paredão que disputou com Elane. Após o programa, o brother não teve nenhum destaque na mídia e ainda chegou a se encontrar com outros participantes. Mas hoje mantém uma amizade apenas com Emílio. Atualmente aos 53 anos, é formado em turismo e jornalismo, tem uma loja de pistas e tatuagens na Tijuca, zona norte do Rio e se arrisca como baterista de uma banda de rock nas horas vagas. O maçoterapeuta Jean Massume entrou na casa namorando e sempre deixou claro que estava ali por causa do prêmio e não para fazer amizades. Muita gente viu o brother como um manipulador, já que ele era o cabeça da máfia das cuecas, que era tida como um complô contra Domine e as mulheres da casa. Por outro lado, há quem diga que Jean foi o melhor e mais honesto jogador de todas as edições, já que nunca negou suas intenções no jogo. Tanto que saiu da casa sem inimigos e conseguiu fazer com que Domine e Sabrina fossem padrinhos de seu casamento depois de ter feito o casal cair junto numa berlinda. Jean foi eliminado com 67% dos votos e um paredão que disputou com Elane. Após o reality, o brother terminou seu relacionamento da época e se casou com Fernandes Guilaro. Os dois tiveram um filho e estão juntos até hoje. Ele aproveitou bem a fama adquirida no reality para alavancar sua carreira como massoterapeuta. Sua participação atraiu mais clientes e ele conseguiu abrir sua própria clínica. Atualmente com 47 anos, Jean ainda costuma assistir ao programa e usa suas redes sociais para fazer comentários sobre as novas edições. A advogada Viviane Oliveira costumava escrever cartas e conseguia persuadir as pessoas a fazer muitas coisas através de suas palavras. Durante o confinamento, a cister se mostrou bastante preocupada em atingir a fama, chegando a dizer que o carinho dos brasileiros era mais importante do que o prêmio de 500 mil reais. Ela ficou bastante marcada por se achar parecida com a cantora e atriz Jennifer Lopes, chegando a ganhar uma festa temática da artista ao conquistar a liderança. Viviane foi eliminada com 59% dos votos e um paredão que disputou com Elane. Após o programa, a cister foi capa da revista Sexy e se formou como atriz. Ela chegou a participar do seriado Carga Pesada na Globo, onde contracenou com Antônio Fagundes, mas acabou não tendo muito destaque no ramo. Viviane ainda chegou a mudar seu nome para Vivi Cartoli e tentou seguir carreira de escritora, mas também não foi pra frente e ela acabou se afastando da mídia, aparecendo apenas em pequenos eventos vez ou outra. Atualmente tem 46 anos, trabalha como advogada e não usa sequer redes sociais. De origem humilde, a professora Elane Silva morava com os pais em um estabelecimento rural sem energia elétrica e emprestado pela prefeitura. Ela foi a participante mais jovem da edição e afirmava que queria se casar ainda virgem. Com seu jeito simples, a cister conquistou o público e voltou de alguns paredões, chegando bem perto de ganhar o prêmio principal. Elane foi vice-campeã da temporada com 49% dos votos. Após o programa, a cister conseguiu realizar seu sonho de se formar no ensino superior, já que várias faculdades lhe ofereceram bolsas. Ela cursou pedagogia e administração de empresas simultaneamente e vendeu carro que ganhou pra custear as despesas durante os anos de formação. Elane ainda usou os 30 mil reais que ganhou pelo segundo lugar pra comprar um sítio para os pais. Atualmente com 37 anos, ela também é pós-graduada em educação ambiental e gestão escolar e recentemente escreveu um livro infantil chamado Memórias de um Balbá. A cister trabalha como pedagoga e administradora e tem uma filha. O então secretário parlamentar André Augusto ficou mais conhecido como domine no programa. Mesmo tendo um relacionamento fora da casa, o brother engatou um romance com Sabrina. E mesmo assim, Manuela, sua então namorada, continuou indo dar apoio moral ao rapaz nos paredões, que naquela época contavam com a presença de pessoas próximas aos confinados. O goiano saiu com a bola toda e teve a chance de escolher qual das moças iria querer, mas ficou enrolando e no fim das contas acabou ficando sem nenhuma. Domine foi campeão da edição com 51% dos votos. Após o programa, o brother investiu dinheiro em terrenos, imóveis e até um posto de gasolina, mas os negócios não foram pra frente e ele acabou perdendo praticamente todo o dinheiro do prêmio. Domine ainda tentou seguir carreira na música com seu amigo Doni, mas sem muito sucesso. Na política se candidatou a vereador e não foi eleito. Mais tarde tentou ser deputado estadual, mas acabou desistindo antes mesmo das eleições. O brother voltou ao BBB em sua 13ª edição, mas fez alguns comentários infelizes e acabou sendo eliminado no segundo paredão. Mais recentemente, ele voltou a se esbarrar com Sabrina Sato no reality Made in Japão da Record, ele como participante e ela como apresentadora. Domine ainda participou de vários programas e entrevistas como figura pública e hoje em dia aos 49 anos é vendedor e palestrante da empresa Rinode. Ele já chegou a afirmar em uma entrevista que seu novo trabalho já lhe rendeu 10 vezes mais do que o prêmio que ganhou no BBB. O brother é casado com a Diana Manate e os dois criam seus 5 filhos juntos. Então é isso pessoal, pra saber o que aconteceu com os participantes das outras edições do reality, assistam aos outros vídeos dessa série. Não se esqueça de deixar o like pra ajudar na divulgação, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as próximas notificações.